Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito, VRAW! Agora, Caio, daqui a pouco eu vou perguntar opiniões suas sobre futebol brasileiro e tudo mais, mas aí eu queria voltar, dois aspectos. O primeiro em relação à sua formação, sabe como é que é o nosso país e tal, conversou com o Felipe Luiz também, o Felipe Luiz falou uma parada muito legal do... Pô, entrevista, parabéns. Foi um sonho, né, pra gente ali. E ele falou da relação dele com o Gerson, cara, aquilo me chamou muito a atenção, eles serem pessoas criadas de formas antagônicas, o Gerson numa comunidade, ele falou, cara, eu tinha minha casa, eu tinha minha piscina, né, estrutura de educação. Então já entrando por aí na sua relação com o Romário, né, mano? O Jacarezinho, você do São Paulo, você do Social do São Paulo e tal. E, mano, ele gostava de você, assim, óbvio, em campo, mas se percebia na época do Flamengo que ele tinha um carinho pelo seu futebol, por você e tudo mais. Com a dignidade. Era assim, não? Era. E foi o jogador mais fantástico que eu joguei em toda a minha carreira. Ele era um craque. Ele mesmo? É, porra, pelo amor de Deus. Romário, se qualquer jogador precisar de três, quatro bolas pra fazer gol, você dava uma e ele resolvia. E eu tinha esse entendimento. E jogava pro Romário. Por quê? Porque se o Romário fizesse o gol, era bom pro todo mundo. Era bom pra mim que dei assistência, era bom pro time que ganhou o jogo. Então é melhor você dar três bolas pro Caio ou uma pro Romário? Uma pro Romário. Então eu trabalhava pro centroavante. Eu tinha essa humildade ou esse entendimento de que o cara era melhor do que eu. A gente veio de situações de vida muito diferentes, viemos. Mas eu fui criado no esporte desde os cinco anos de idade. É isso. Eu convivi com esses caras. A bola, né? Sempre. Mas que o Romário seja difícil. Temperamento. Você sabe onde mudou a nossa relação? Então, conta aí. Eu cheguei no Flamengo na metade do primeiro turno, fim do primeiro turno do Campeonato Carioca de 98. O Vasco ganha aquele ano. Pô, campeonato diferente lá. Acabou a luz, não acabou o campeonato. Mas enfim. Era um dos caixões. Só que eu faço uma ótima dupla de ataque com o Romário. E a gente, nesse período que estivemos juntos, o Romário faz gol pra caramba. E a gente se entendeu muito. Por quê? Porque a gente se completava. Porque ele ficava dentro da área. Ele pensava no jogador assim. O Bebeto. Exatamente. E tem uma coisa assim. Você tem que acompanhar o raciocínio do Romário. Não é fácil jogar com um cara desse tamanho. Por quê? Porque ele faz o movimento correto, mas ele faz o movimento diferente dos outros. Então você tem que estar muito atento ao timing da metida de bola, porque senão ele fica impedido. Tem jogador que gosta de receber no pé, tem jogador que gosta de receber no fundo. Tem cara que faz o movimento na primeira trave, tem cara que volta pra trás. E o Romário tinha tudo. E quando você tem esse leque de alternativas, cara, você tem que acompanhar o raciocínio dele. Mas a gente tinha uma relação muito boa dentro de campo e não tinha fora. Não, né? Não, porque ele era um cara... Pô, era o meu ídolo, cara. Ele era o ídolo de toda a nossa geração. Eu senti até medo de falar com o cara. É um distanciamento. E aí tem um jogo. O Romário é cortado na Copa de 98. E ele pede pra que fosse marcado um amistoso. E foi marcado um Flamengo internacional em Porto Alegre. Exato, cara. Porque pra ele provar que ele poderia jogar a Copa. Ele voltaria contra a Dinamarca, se não me engano. Perfeito. Que era a briga dele com o Zico e com o Zagallo, que não teriam apostado nele. E ele fala, cara, eu vou estar... Estaria bom. Estarei bom na primeira partida da segunda fase. Marca um amistoso na véspera pra mostrar pro mundo inteiro que eu não tava mentindo. E é marcado esse amistoso. E eu fico no banco. Porque o Rodrigo Fábio, que é meu irmão, um beijo pro Rodrigo. Minhas nossas famílias são amigas. Um cara que eu amo de paixão. Mas ele brigava pela posição comigo. Quando eu jogava o Romário, ele tava no banco. Na preparação pro Brasileiro, quando o Romário vai pra seleção, treinamos nós dois. E o Rodrigo tinha sido eleito artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tinha sido vendido por Real Madrid. Real Madrid, é. Tava voando e jogava pra caramba. Só que ele tinha uma característica diferente da minha. Era mais meia, né? Ele era mais individualista. Ele era um tanque e chutava que nem um cavalo. Romário não gostava, Fábio. Por isso. Porque ele não jogava pro Romário. Por maldade não, característica. Não casava o estilo. Eu jogava pro Romário. Por isso que ele se sentia mais à vontade comigo. E aí o Rodrigo começa. A gente vai pro intervalo, tá 1x0 pro Inter. E aí tem uma situação que eu falo muito nas minhas palestras, que é... Trabalho em equipe. Você entender o que significava aquele momento e aquele jogo pra tua equipe. Eu entro no segundo tempo, com 6 minutos o Joel pede pra eu aquecer. E na minha primeira ou segunda bola eu arranco do meio de campo. O Romário não tinha pego na bola. Eu driblo o volante e clarei a jogada. Eu tô entrando na área e o Romário, quando eu corro, o Romário tá aqui correndo do meu lado. E o zagueiro, que como qualquer zagueiro, não vai marcar o Caio, vai marcar o Romário. Só que eu tô entrando na área e o zagueiro, e tô indo, e tô indo, e tô indo. E aí a situação é, eu cara a cara com o goleiro, dentro da área, ou na entrada da área, na hora que eu ameaço bater, o zagueiro sai do Romário pra dar o carrinho, o goleiro adianta pra fechar o ângulo do chute. Enquanto 90% dos jogadores bateriam aquela bola no gol, eu ameaço e rolo pro Romário. O gol tá vazio, ele empata, o jogo acaba 1x1. O jogo que foi marcado pro Romário dar uma resposta pra CBF, e ele vai na imprensa e fala. Eu disse que eu estaria bom no primeiro jogo da segunda fase. Caraca, isso foi, né, a gente vai passando, isso foi verdade, né? No vestiário, ele não agradece, não fala nada. Aí eu falei, e todo mundo, pô, jogou pra caramba. E não era um jogo que assim, se eu faço o gol, sabe o que que aconteceria? Nada. Não ia sair em nenhum lugar, não ia sair no Jornal Nacional, ia ser uma notícia de rodapé ali, Flamengo faz o amistoso de preparação, empata 1x1. Na hora que o Romário faz o gol, vira a matéria do Jornal Nacional. Prova que ele poderia jogar. Por quê? Porque a resposta que ele queria dar pra CBF. E todo mundo, eu, feliz pra caramba e tal. E aí a gente desembarca no Rio de Janeiro, e aí o Romário não tinha falado nada, né, e pô, você tá esperando um abraço do teu ídolo. E aí ele vira e fala, aí, aí moleque, tu é casado? Eu falei, não. Tu namora? Foi namoro, mas ela tá em São Paulo e tal. Ela tá aí? Eu falei, não. Hoje tu é meu convidado. Preciso retribuir o gol que cê me deu hoje. E a partir desse, aí a gente vai jantar junto, eu vou omitir algumas informações do pós-jantar, né? Não vale a pena lembrar. Pô, já tá com o Romário. Mas foi a primeira saída que eu tive com o Romário, fora de campo. E aí a gente passou a ter uma amizade, que dura até hoje, diferente da relação profissional. E isso ajudou muito dentro de campo. E aí eu fiz uma das grandes duplas, talvez a maior dupla de ataque que eu tenha feito na minha carreira. Pô, que história espetacular, sensacional. E a gente não... Batidores, eu te conto o resto. Pô, não. Quero saber. Quero saber. Romário gostava de ir pro Hip Hop, se amarrar, né? É, é, é. Maladinho de Hip Hop. É, o Jarrulho no Rio. Já é. Tomar aquele negócio do Passinho aqui. É, até hoje ele mandou. Até hoje, de senador. Café do Gol. Café do Gol. Eu comorei o aniversário do Café do Gol. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dê essa moral pro Charlo aí. VRAW!